É isso, né? Então, assim, isso está acontecendo. Veja, o cientificismo, ele é uma modalidade de luta, porque a classe científica tornou-se uma casta sacerdotal. Então, o que nós estamos vendo acontecer hoje, em certo sentido, é uma apropriação do poder espiritual por poderes temporais. E uma tentativa de unificação disso no controle estatal. Então, isso deveria ser melhor visto. E tem até Papa, né? Que é o Fauti. Tem o João Batista. Eu vou botar um sal porque tem a linguagem. Porque antigamente você falava, na minha época eu fiz gíria mecânica, eu faço ciência. Eu faço gíria, eu faço... Hoje, o que o cara fala? Eu creio na ciência. Eu creio na ciência. Então, você tem já uma manipulação da linguagem, a utilização da linguagem para te levar a um pensamento que a ciência é ali uma fonte de autoridade. E é até interessante, você vai pegar a otimologia. E tem sacramentos. Tem sacramentos? Quais são os sacramentos? Bora lá. O que é um sacramento? Um sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Como o homem é um composto corpo e alma, o bom Deus quis dar a graça de tal modo que tanto o corpo como a alma recebessem os mesmos sinais, os influxos. Então, sensorialmente, a gente tem a água, o trigo, o vinho e a gente recebe a graça que é invisível. Vai cortar ou não vai? Não. O soro, a picada, ela não tem mais o elemento de um medicamento. Ela tem um elemento e um sacramental. Sacramental. Sacramental barra sacramental. Algumas pessoas estão mais lúcidas e só tomam como sacramental, como água benta. E algumas pessoas tomam como sacramento. Na verdade, o sacramental seria o alquim gel. O equivalente seria o alquim gel. Salvífica. Eu vejo isso acontecendo no mundo católico, infelizmente, falando sacramental. E isso, para mim, é um dos maiores absurdos que ninguém falou até agora. O seguinte, você entra na igreja, aí você tem lá a máscara e tal, beleza. E você tem um negocinho que você pisa e cai o álcool na mão. Ou então tem um negócio que borrifa, que é uma maravilha, né? É feito para ninguém tocar e você pega lá e borrifa. Mas tudo bem. Aí tem lá que você pisa. Me diga, qual dificuldade da engenharia, qual, sei lá, segredo profundo da mecânica universal seria necessário para criar um bichinho daquele de água benta? Em que você pisa e cai a água benta. Mas não importa salvar a alma, não importa salvar o corpo. Então, olha a loucura. Você obriga as pessoas, na Casa da Verdade, a fazer um papel teatral, tirando delas o sacramental, que é um sinal da salvação espiritual. E em lugar, substituindo pela salvação do Estado, pela salvação civil. Quer dizer, não ter... Eu não estou dizendo nem tirar o álcool em gel, né? Não, é nem tirar o álcool em gel, não. É botar os dois. Mas eu digo mais ainda. Água benta na entrada. O álcool em gel um pouquinho depois. Está entendendo? O que é que custa isso? Não custa nada materialmente. Mas custa o sacrifício da nova religião. Entende? Então...